Um bairro pacato, no meio da noite, até agora tá tudo bem O que é isso? O que aconteceu? O Jacob fala Sara, você escutou isso? Jacob, isso foi um tiro de arma Eu vou dar uma olhada, espere aqui Sara, pelo amor de Deus, tem pipoca rolando na rua Fica aqui dentro, vai que os caras acham que você é um empado e te enche de azeitonas Cê tá doido? Galera, tamo no mapa sinistro de Minecraft Olha só pra decoração da minha casa Eu quero passar uma TV, minha parede de tijolo Sinistro Ó, tem até livro no sofá, fi Ou será que isso aqui é uma almofada? Se for almofada, é brinda feiosa Então vamos lá, galera, vamos lá pro lado de fora da casa Nosso primeiro objetivo é ver o que rolou na rua Ó, tem um carro na garagem Opa, é disso aqui que eu gosto, hein Ah, fi, 9 milímetros Agora sim, rapaziada, a gente pode vir aqui fora O que é isso? Tomei dano Isso aqui é uma placa de pressão ou é uma cama de espinho? O que é que deram tiro, hein? Se tiver ladrão, vai levar pipoco Oh, meu Deus Olha aí, galera, temática zumbi, ó Homem morto Nossa senhora, é um zumbi mesmo Olha que doido, galera Os modelos dos bonequinhos Olha eu, fi, ó Cabeça de caixa Ó, o zumbi não tá pra brincadeira, não, ó O zumbi já vai querer comer o meu pescoço Mas eu tô armado, fi Fortemente armado Até os 20 Meti bala no bicho Vocês viram? Sejam bem-vindos ao mapa What We Lost O que nós perdemos? O mundo, provavelmente Porque isso aqui é o apocalipse zumbi Então o mundo, ó Foi pro saco 10 anos depois Lago Esmeralda, hein? Em Oregon Caraca, já passou 10 anos des De um apocalipse zumbi, cara Olha só, galera Tudo cagado Uma torre aí De segurança Os caras tentando sobreviver do jeito que dá E o Jacob fala Sarah estava grávida Ah, a mulher dele Aí o Billy responde Você acha que Sarah e a sua viva ainda estão vivos? Claro que não, meu filho Jacob fala Ela foi esfaqueada Mas eles levaram ela até um acampamento No Pico Diamante E eu ainda tenho esperança Que elas estejam vivas Caraca 10 anos depois? Será mesmo? Então, irmão Nós vamos marchar amanhã de manhã Será que a gente vai atrás da mulher dele, galera? E da filha? Ó, beleza Então aqui, ó A gente tá meio que numa área de segurança Lembrando que o apocalipse já tem 10 anos 10 anos que o cara não vê a mulher A mulher levou uma facada no bucho Mas tem chance de ela estar viva com a filha Ó, tem um baúzinho aqui Caraca, galera O mapa é louco demais, véi Ó, os kits medicinal Aqui as balas Bala é sempre boa, né? Temos aqui até uma lanterna, mano Que da hora E uma foto minha e da minha mulher Ah, velho Que bonitinho Olha minha cabeça, galera Toda torta pro lado Nem parece que eu tenho pescoço Vamos descer, então E encontrar com o Billy Caraca, mano Isso aqui é uma fortaleza, galera Olha que da hora Cheio das muralhas em volta, mano Olha o cenário Que chique, doido Isso aqui, galera Não tem mod, não É só o Minecraft e resource pack Ei, irmão Você está pronto? Let's go, my friend Vamos sair em viagem Eita, prela Aqui estamos Na rua destruída Sim, eu me lembro que nós costumávamos Passar por aqui de carro Com o papai Quando nós éramos crianças Será que esse Billy é meu irmão mesmo? Eu acho que eu vou dar uma pausa Você continua indo Ok, tome cuidado, Billy Então eu acho que ele é realmente meu irmão Não era só o brother de E aí, brother Como é que você está? Então tá Meu irmão preguiçoso Já está com dor nas pernas Tremendo fresco Então eu vou seguir sozinho Vamos que vamos, rapaziada Mentira Não dá pra passar aqui, não Até agora Não tem nenhum zumbi Por enquanto está tudo de boa Cara, esse cenário aqui é muito louco, velho Você está doido? Parece que tem meio que um caminho Que vai te guiando Para onde você tem que ir As outras partes Você realmente não consegue andar Então tipo assim Não é igual um mundo do Minecraft Que é abertão Que você vai pra onde você quer Tá ligado? Aqui ele meio que vai te guiando Porque tem um monte de barreira invisível Vamos passar aqui debaixo da água Pra onde eu estou indo Não faço a menor ideia Eu acho que é esse pico do diamante mesmo Que é onde supostamente a minha mulher está Que isso? Meu Deus do céu, Bill Não Meu Deus, pera Preciso voltar Eu falo Meu Deus, Bill Será que acertaram ele, velho? Vai, 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 vai Ou será que chegou um zumbi E ele está dando tiro? Acerta eles, Bill Acerta eles Pipoco na cabeça Ô, Bill Tá tudo bem, meu filho? O que aconteceu aqui? Sério? Será que é só balançar na cabeça? Não aconteceu nada? Eu acho que não é pra eu ter voltado não, galera Ô, velho Mas o cara chamou o nome do irmão caçamba Acho que era pra eu voltar Porque ele estava correndo perigo Ô, mas que porcaria, velho, hein? Tá, vamos Olha mais tiro Tá, vamos seguir em frente aqui E ver quem está dando pipoco no céu aqui Se eu ficar sabendo Vai levar um tiro na cabeça Ah, tem gente ali, velho Tô vendo coisa ali, ó Mecta O que é um Mecta? Eu não faço a menor ideia Deve ser bandido, hein? Tá com cara de bandido Mas, ó Tem um baú aqui Com mais arma e kit médico Bão demais da conta Ah, tem cara ali, velho Tem cara ali Os caras não estão pro bem, não, rapaziada A música de ação que tá tocando Ó, tem uns cara ali, velho Eu acho que aqueles bandidos De apocalipse zumbi, tá ligado? Eu vou entrar aqui Eu não tô nem aí, filho Ô, parceirinho, tudo bom? Toma um chumbo grosso aí, ó Ó, tá dando não, velho Aqui tem barreira Nossa, o cara quer atirar mesmo Sai fora Nossa, mas tá lotado de cara, velho Tá louco? Aí você me lascou, velho Meu Deus, o salão tá de bandido Eu vou atirar de longe, filho Eita, levei um na fuça Ô, encontrei aqui um pé de cabra, hein, galera Agora os caras vão levar a ferro na fuça Mentira, mano Eu vou ficar atirando de longe Mas o tiro não tá indo lá, velho Ah, aquele cara ali é mili Os caras ali é mili, galera Então, vambora Os caras tão com uma motosserra, sei lá Olha, que medo, mano Os caras tão de serra Cê tá doido? Beleza, levamos um Ó, não tem nenhum ali com arma Então dá pra levar os caras no cano mesmo Vamos dar uma canada neles Eu acabei de inventar essa palavra Eu sou um jegue mesmo Nossa senhora Ô, moribundo ali, gente Ô, meu parceirinho Cê tá bem? Acho que não tá bem, não, galera Ó, ali tá armado Tá armado, a gente pega a arma também Se ele atira de longe A gente bate de perto Não vai rolar, né? Ô, burro Acerta essa arma Ah, tá me tirando, velho Ai, ai Levei pipoco Oi, tô sem bater no cara, não? Que isso? Oxi Ah, velho Qual é, mano? Que roubado O mato não deixou bater no cara, não Ainda bem que o respawn era bem perto aqui, galera Agora esse cara vai se ver comigo É bom ele sair da moita Até porque se ele ficar lá Eu não consigo bater nele por algum motivo louco Ó, ó, ó Vou tirar nele, hein Ah, ele entrou na moita Mas que covarde Sai da moita, filha da mãe Olha lá, galera Olha que bizarro Ah, tá me tirando, mano Cês viram a bala agarrando na folha? Oxi Essa folha aqui agora é o super-homem Que pega a bala na boca Ah, galera Eu acho que sequestraram o Bill, velho Ó, meu Deus Ele está aqui Nossa Bill, cê tá bem, meu irmão? Olha o oito dele, mano O bicho tá lascado, coitado Bill, o que fizeram com você, irmão? Ei, irmão Ele tá virando zumbi Jacó Esses filhas da mãe Meu Deus, Bill Eles quebraram o meu braço Com um martelo Caraca, cê quebraram o braço dele com um martelo Eu vou te levar para um refúgio na montanha E nós vamos ver o que nós vamos fazer com o seu braço, ok? Ok Beleza, galera Vamos levar ele Mano, os caras são muito violentos Olha que da hora, galera Tô levando meu irmão mesmo Que doido Os caras quebraram o braço dele com um martelo, mano Cê tá doido Mano, rola um apocalipse Os humanos que sobrevivem Ficam completamente lelé da cuca, mano Os caras quebraram o braço do meu irmão com um martelo, velho Que que é isso? Mas vamos subir a montanha aqui, galera Pra gente poder levar ele pra um abrigo Pra ver o que a gente pode fazer com o cara aqui Torturaram o meu irmão, velho Cê tá doido Subindo a montanha Subindo a montanha eternamente Aí, galera Chegamos no abrigo Chegamos no abrigo Rapaziada Vamos entrar, vamos entrar Pronto, tamo aqui dentro, galera Tamo aqui dentro Ok, Billy Esse braço não vai melhorar Eu preciso ir para um hospital na cidade Pra poder pegar alguns materiais medicinais Para esse braço Aí ele fala Tudo bem Eu vou ficar bem aqui Vou ficar seguro Então, galera Vamos ter que ir pra cidade grande Pra poder ir pro shopping Comprar um monte de roupa Brincadeira Pra poder pegar coisas no hospital Ou seja Nós vamos topar com um monte de zumbi Com certeza Tô descendo toda a montanha de novo Porque eu acho que agora, galera Eu tenho que virar aqui pra direita A gente vem aqui correndo, ó Faz um parkourzinho Boa E pula pra cá Ah, que beleza Vamos entrar dentro de um túnel Tô felizão, hein Alô? Tem horda de zumbi aí Querem me matar? Tem não, né? Cês tão tudo quietinho aí dentro, né? Pelo amor de Deus Diz que sim O problema, galera É que eu tenho uma lanterna aqui Só que eu não consigo usar a bodega velha Eu não sei como é que liga ela Por ora não tem bicho nenhum aqui não, galera Por ora tá safe Então vamos só seguir em frente Ah, meu Deus do céu Ó, não tá dando pra avançar por aqui Então eu acho que eu tenho que passar pela lateralzinha Beleza Ai, que susto! Mano! Sai! Sai! Cadê o meu cano, velho? O cano sumiu? Meu Deus Passa, passa, passa Mano, o cano sumiu Ah, ele tava aqui, velho Eu não vi ele É um jegue mesmo, hein Sai zumbi Ô, o bicho é rápido demais, galera Cê tá doido? Já vou usar um kit médico aqui Tá pouco escuro aqui dentro, hein? Carnista, minha lanterna não funciona Nossa, tem mais zumbi ali Tem mais zumbi vindo Será que eles conseguem passar? Conseguem sim Vaza, 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 vaza Passa aqui, ó Passa aqui, ó Passei Isso, isso Vem pra cá, mano Olha que viagem, galera Parece que ele tem uns fungos no corpo Como se fosse o The Last of Us, tá ligado? Nossa, tá lotado, tá lotado Vamos levar eles, galera Vamos levar eles Vamos levar na canada Nem sei o que isso significa Mas é ato de bater com o cano Nossa, tem mais! Não! Calma, calma, calma Só tem mais um Não morre, não morre Não morre Nossa, velho Esses zumbis aqui estão de lascar também, viu? Os bichinhos correm pra caramba Mas eu já tô vendo a saída no final do túnel, galera Estamos vendo a saída, graças a Deus Parece que não tem nenhum zumbi, não Pronto, saímos, galera Saímos e chegamos na cidade grande Aqui tá escrito Bem-vindo a Mas não dá pra ler o que tava escrito Eles só picharam em cima e escreveram Hell Que é inferno em inglês E a população também foi pichada pra ter Só zero habitantes Galera, foi toda pra vala, parceiro Chegamos na cidade grande, hein, galera Tamo na cidade grande Esse lugar aqui deve estar infestado de zumbi Achei uma escadinha aqui, ó Vamos subir Ih, temos mais um baú Opa, tem uma nota aqui, ó Vamos ler ela Opa, não Primeiro, primeiro Tem uns zumbis aqui, fi Ah, mas aqui tá fácil, ó Olha lá, galera Ele tá cheio de fungo, mano É igual do The Less of Us Louco demais Olá, Mark Eu fiz a limpa No prédio ao lado do hospital Mas o time não ousa entrar Dentro do hospital Para limpá-lo Porque lá está lotado De infectados velhos E está completamente lotado deles Te vejo na base Assinado, Abby Ah, que beleza Beleza Então o lugar que a gente tá indo Que é o hospital Tá lotado, zumbi Hahaha Mas que alegria, hein Tô felizão, caçamba Parece que tem um circuito aqui, galera Uns cabos que não tá funcionando Será que tem algum puzzlezinho Aqui envolvendo esse lugar? Ó, esse aqui parece ser uma porta Sei lá, galera Mas tem um circuito aqui Como se tivesse desligado Arrebentado Então não tá funcionando Talvez seja um puzzle Que a gente tem que resolver, tá ligado? Ou não Dá pra passar aqui também, ó Nossa senhora Só os moribundos Pra tudo quanto é lado Deixa eu tentar pular, galera Pulei Deu bom Agora sim, galera Conseguimos a nossa própria motosserra, fi Igual dos caras lá Que estavam atacando a gente Nossa senhora É suco de groselha Pra tudo quanto é lado Meu Deus Alô? Tem alguém aí Nossa senhora Tem um elevador aqui, rapaziada Só tamo descendo aqui, galera Nos porão do negócio Bom demais, hein? Ah, beleza Viemos parar no esgoto No esgoto Que delícia Ah, vai cair, mano Pra dar um susto na gente mesmo Que delícia Mas tá a vontade de zumbi aqui Ou não vai, rapaziada? Por enquanto tá safe, velho Por enquanto tá safe Ah, tá A gente deu a volta Beleza Vamos subir a escadinha aqui Tem um zumbi ali Tem um zumbi ali Toma Toma, safado Nossa Fecha Eu nunca mais abro essa porta na minha vida Já sei o que eu vou fazer, galera Eu vou abrir Vai dar não Vou ter que abrir e ir pra água Que aí eu consigo bater neles mais fácil, tá ligado? E os bichos ainda vão morrer afogados Nossa Tava lotado zumbi Cê tá doido Pelo menos que é mais fácil bater neles aqui, né? Stonks, meu parceiro Stonks Agora dá pra gente passar nessa porta Peço desculpas pelo breu, galera Mas fazer o quê? Minha lanterna não funciona E o bom é que a gente consegue sair aqui E estamos de volta na cidade Nossa, tem bandido Já foi pra vala Outro bandido ali, galera Outro bandido Vai levar pipoca, hein? Só acertar esse tiro Aí Nossa, isso aqui não tá parecendo muito um hospital, não Tá com mais cara de metrô Nós estivemos trancados dentro do metrô por três dias Nós estamos com medo dos infectados Nós não podemos sair Eu espero ver você em breve Assinado, Jonathan É, Jonathan Eu acho que você não vai ver quem você queria ver, não, hein? Olha os infectados lá embaixo, galera Olha os infectados lá embaixo Pelo menos dá pra tirar neles aqui de cima, né? Vocês ficarem parados Nossa, tá lotado de infectados, mano Você tá doido Olha que legal, velho Metrozinho, galera Mó bonitinho E lá vamos nós para o escuro de novo Nossa Do nada veio um zumbi, mano Eu tô levando alto susto nessa bodega véia Mas que é basicamente aquele clássico esquema, galera De você ir de metrô em metrô Pra poder avançar, tá ligado? Ei, Francis, nós finalmente pegamos aqueles filhas da mãe Eles estavam escondidos no metrô Eu não sei como, mas eles sobreviveram aos infectados Por sinal, nós estamos pensando em ocupar o hospital Mas ele está completamente lotado de infectados Nós não ousamos entrar lá Assinado, Pablo É, o hospital tá lascado Opa, beleza Meu Deus Meu Deus Lá vem infectado Chumbo na canela Nossa, tá lotado Lá vem mais Lá vem mais Lá vem mais Lá vem mais Momento parkour Pei, pei Nossa, graças a Deus Eu saio dessa porcaria de metrô Vou conseguir um molotov, velho Aí sim, velho Nós detectamos o movimento de uma horda Dentro de um prédio colapsado Nós não conseguimos encontrar Nenhum outro jeito de passar Por volta desse prédio Nós vamos ter que tentar Entrar lá dentro e passar Sem que a horda nos detecte Assinado, Robert Mad Nossa, olha o naipe desse prédio, fi O trem caiu, velho Olha praquilo Então a gente tá quase lá De acordo com o protagonista Vamo que vamo Não Nossa Mano Pra onde que eu vou? Tá lotado de bicho Mano Olha pra aquela horda Não, não, não Não, não, não Cê tá louco Cê tá louco Mano, não, não, não Peraí, galera Vamo conversar Olha pra isso Foge É pra fugir É pra fugir É pra fugir Eu não tenho que enfrentar esses caras Eu só tenho que correr Só corre Não olha pra trás Vou subir essa cachoeira, velho Vou subir essa cachoeira Sei lá, velho Nossa Os bichos que tá vindo Ah não, eles ficaram presos Eles ficaram presos Véi, esse jogo é muito bom, velho Meu Deus Na água eu levo, na água eu levo Galera, eles tão paralisados aqui, velho Mentira, não tão, não Tá dando pra levar eles aqui, mano Tá dando pra levar eles aqui, galera Nem era pra eu estar fazendo isso Era só pra eu estar fugindo, velho Mas eu tô matando os geral Os que sobraram lá embaixo Que eu vou levar na bala, velho Ó, tem mais um ali E tem uns afogados Os bichos viraram afogados, mano Mas acho que é safe correr agora Agora eu posso correr, velho Eu acho Ó, não tem nenhum zumbi vir atrás de mim Pelo menos por enquanto Ah, mano Olha o que eu achei, galera Eu achei um rifle Cê tá doido Eu tenho quase certeza, galera Que eu tenho que pegar essa bateria E colocar ela bem aqui Sabia Ok, agora tá funcionando Ah, esse aqui, galera Eu acho que é o hospital Eu acho que a gente chegou no hospital Aí o Jacob tá se perguntando Como eu vou entrar Ah, parkurzinho, ó Será? Isso aqui não dá, não Ah, tem que vir aqui, ó Beleza, GG Show Tamo dentro do hospital, galera Tamo dentro do hospital Já tem moribundo aqui na frente Delícia A farmácia tá trancada Mas que lasqueira, hein Nossa, tem bandido aqui dentro Beleza Então se já não bastasse ter zumbi pra caramba Vai ter bandido também Que delícia Já vou mandar logo o rifle, tá ligado? Maluco do céu O que tá acontecendo aqui, velho? Tá crescendo cogumelo pra tudo quanto é lado Tá uma placa aqui falando perigo Mas nós vamos avançar mesmo assim Porque a gente é doido da cabeça Consegui, galera Achei o suprimento médico Que eu preciso entregar pro Billy Que isso? Que barulho foi esse, mano? Nossa senhora Que que é isso, meu Deus? Mano É o Toad da Deep Web, velho Que isso? Eu tô batendo que isso aqui é o que dá, galera Ele é muito rápido Não dá pra armar a bala, não Jesus amado Se quebrar eu tô lascado Mano Que que é isso, velho? Nossa, ele tá quase quebrando minha serrinha, mano Morre É muito bem feito Não dá pra falar que não é bem feito Mas que medo Quando eu finalmente consigo o suprimento médico Aparece esse bolso, caramba É lógico, né? Era meio óbvio isso, na verdade Morre Morre Caraca, o bicho não morre, velho Ele tirou metade da minha vida Cê tá doido Acabou minhas balas Acabou minhas balas Maravilha Tô lascado agora Minha arma vai quebrar Mano, eu vou sair pra lá Eu vou sair por aqui, mano Que se dane Ó, eu tenho que dar um jeito de sair por aqui, galera Só que eu preciso ativar esse gerador antes Só que provavelmente o negócio tá ali Esse bicho não vai me dar sossego Ferrou Quebrou, mano Quebrou Minha arma quebrou Eu tenho pipe aqui ainda Mas tá quase indo pro beleléu também, velho Eu tô sem nada Eu não paro de morrer pra esse bicho, mano Tá impossível O que eu tenho que pegar aqui, velho? Por que que tem uma seta amarela ali, velho? Deve ter alguma coisa que eu tenho que pegar Mano, quebrou tudo Quebrou tudo Não tem como agora, velho Não, agora não tem como Eu meio que consegui prender ele Nesse cantinho aqui Só que, mano Eu tô no soco agora, galera Eu não sei o que que eu vou fazer Porque eu descarreguei todas as minhas balas nele E eu já dei um milhão de socos Se o bicho não morre, velho Não é possível O que eu posso tentar fazer, galera Era literalmente deixar ele preso aqui Eu vou recuperar minha vida E tentar fechar aquela porta, tá ligado? Ah, bateria aqui, galera Tá aqui Talvez esse bicho aí nem morria, galera Tem chance desse bicho nem morrer Tem vida infinita, tá ligado? Mas agora a gente bota aqui Essa porta vai ser aberta E eu espero do fundo da minha alma Que eu consiga uma nova arma E mais balas Senão eu tô lascado Ah, aqui tem um botão pra porta de saída, galera Boa Será que eu vou dar o fora do hospital? Espero que sim Ah, é a saída mesmo, bicho Meu Deus Eu nem sei como eu fiz isso Agora eu só preciso voltar para o refúgio Onde está o Billy Beleza, galera Vamos sair da cidade, mano Vamos sair da cidade E ajudar o nosso irmão Se é que ele vai tá vivo Quando a gente chegar lá Ok, chegamos no refúgio Chegamos no refúgio Será que ele tá vivo, rapaziada? Tá, tá vivo Droga, Jacob Você quase fez o meu coração Ter um ataque cardíaco Olha, eu trouxe medicina para você Ótimo Você fez o meu braço parar de doer Beleza Então a gente entregou o kit medicinal pro Billy Ele não tá sentindo mais dor Num outro dia Então, irmão Eu vou te ver novamente? Sim Eu vou encontrar eles E você vai vir comigo Irmão Se ela estiver lá fora A minha esposa Você vai encontrá-la Dois meses depois Primeiro dez anos Agora dois meses E a gente chegou No acampamento Do Pico do Diamante Onde ela supostamente Estaria Será que a gente vai encontrar A nossa mulher e a nossa filha De pessoas Bem louco mesmo Agora resta saber A nossa esposa Tá aí dentro Vamos descobrir Ó, parceirinho Abre pra mim Fazer favor Ei, quem é você? O soldado pergunta Eu estou procurando Por uma mulher e uma garota Ok Eu vou deixar você passar Isso foi estranhamente fácil Galera Chegamos aqui O que você está fazendo aqui? Pergunta o soldado Eu estou procurando por uma mulher E uma garota A garota deve ter por volta De dez anos de idade Droga Eles estão nos atacando Olha, homem Nos ajude Nós vamos te ajudar E encontrar elas Beleza? O problema, rapaziada É que eu não tenho nada Eu não tenho nada Pra me defender Eu gastei todas As minhas balas Com aquele bicho De vida infinita Tô lascado E os caras ficam Tudo parados Tomar banho Eu tô sozinho nessa Ah, mano Os caras tinham que atacar Esse acampamento Logo agora Eu vou ter que levar Os caras, galera Tudo na mão Nossa, entrou zumbi também Ah, que beleza Delícia Zumbi e ladrão Que delícia Olha, filhotinho de zumbi, gente Eu vou ter que levar Eles na mão Eu vou ter que levar Eles na mão Mas que infectado Boss maldito Aquele, véio Uou Eu estou impressionado O soldado falou Parece que o ataque acabou É, eu passei bastante tempo Lá fora enfrentando esses bichos A mulher que eu estou procurando Se chama Sarah E o nome da garota É Alice Aí o soldado fala Alice? É, eu conheço essa Alice Johnson Sim, eu sou o Jacob Johnson Então você é o pai dela Ah, vai, jura Ela sempre quis te conhecer Ela vai estar bem feliz De te ver Parece que a casa dela, galera Fica por aqui Será que é essa aqui? Nossa, encontrei uma menina De 10 anos de idade Oi, mocinha Tudo bem? Alice? Eu pergunto Você? Papai Ela vai lá e me abraça Sendo que ela nunca me viu na vida Porque quando eu conheci Ela estava dentro do busto da minha mulher Eu achei que você tinha morrido Mamãe sempre falou sobre você Eu sempre quis te conhecer Eu sempre soube que eu ia te encontrar, Alice Papai Alice Onde está a Sarah A Sarah morreu Certeza É, ela morreu Ela foi pra vala Vai me levar pro cemitério, não vai? Vai me levar pro cemitério Sabia, rapaziada Tá aqui, ó A lápis de minha mulher Sarah Williams Nossa, ela morreu, velho A minha mulher morreu, rapaziada Bom, pelo menos No meio dessa loucura toda A gente conseguiu encontrar A nossa filha E acabou o mapa, rapaziada Velho O que que eu vou dizer? Mapa incrível Mapa incrível O mapa é maravilhoso A mecânica é muito bem feita Lembra bastante The Last of Us Sensacional, rapaziada Por favor, mano Deixe seu like, mano Por esse mapa incrível que a gente jogou Eu vou deixar na descrição Pra vocês poderem jogar também Caso vocês queiram, beleza? Tô ficando por aqui, galera Com essa saga muito louca Até a próxima Falou e fui Tamo junto sempre Tchau